Eiii, oiia galera, firmeza, trazendo aqui mais um vídeo de F2, eu tô no gameplay de médico... Eu nunca trago um gameplay de médico, vou morrer aqui. Eu não trago porque eu não sei jogar. Eita, eu bumpei, não parei de morrer. Tô com o tio Chico no Skype aí, e o Zereff. Morrendo. É, e eu vou tentando entrar no servidor, mas ele está cheio porque todo mundo tá jogando depois do update. Tá muito frio. Não falei do frio, começa a ficar mais frio. Eu entrei no servidor, só que aí eu fui jogado fora. Aqui? Exatamente. Alguém entrou bem na hora que eu entrei. Não tem ninguém pra curar aqui cara, tá difícil. Entra aqui Zereff com uma classe inútil. Eu vou entrar de Zereff. Sem ser Spy. Não, eu não vou entrar de Spy. Isso foi minha direta. Spy é classe inútil. E daí, vai chorar? Pega eu. Vamo Heavy, vamo Heavy. Esse cara não tem cara que sabe jogar. Vai, vai, vai. O nome dele é Caponei. Sohab7628, viu? Ai. Acabou, acabou, acabou o molequinho aqui. O cara tem Head pelo menos? Não, o Perk não. Ele não tem Skill. Quem usa ela, velho? Você usa o quê? Quem usa ela velho? Ah, aquela arma lá. Ah, colocou o Cheiro. Aquela arma lá, tá ligado? Aquela arma lá? Aquela? É, aquela, velho. Aquela, sabe aquela? Aquela arma. Aquela, aquela arma. Estou com muito frio. Você acabou de falar que não é para falar de frio? Estou com muito frio. Técnica para o jogador de Spyro. Ninjutsu Level 3. Não vá onde os Spyro já estão. Cara, me deu um retardo mental que eu pensei que eu estava de Spyro. Estou tentando refletir, velho. De médico. Os Spyros estão de marreta e de demo quebrar. Demo de arma destruída pela Valve. Adeus, Lock and Load. Eu gostava de você quando você tinha dois tiros. Eu também gostava. Aproveita, velho. É feita de Lock and Load e quebrar sempre. Não. Mais alguma coisa de útil com essa tua arma? Eu não tenho nem ela, cara. Eu tinha uma Professional Stranger, só que eu vendi quando eu quitei do TF. Pra que, velho? A arma é boa. Eu gostava dela. Não, ela não é mais boa. Ela é boa. E sim, eu era sem braço mesmo. E quem chorar vai ter que colar um braço pra mim. No lugar do buraco que tem. Zeref, você está de quê? Eu não consegui entrar até agora. Ainda, velho? Nossa. Chico, eu estou de Uber. Chico, eu não tenho quem soltar Uber. Chico de Uber, Chico. Eu não tenho onde soltar Uber, Chico. Solto no Spy. Se eu der uma volta fácil, velho. Ah, tô que pariu. Vai logo dessa porra. Porra. Ai, caralho. Acabou essa porra. Onde é que... Ai, eu morri por uma flechada. Ainda não, não consegui. Eu entrei de Sniper, eu acho. Que pariu assim. Você é pargado, né, velho? Nossa, assenta aqui, velho. Tipo, não tem quem faça isso, é quem é Spy. Ah. Fala pra alguém sair daí dessa porra de servidor. Espera aí. Quater. Ele usa o Quater. 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 Arma de mito pequeno. Ele usa Quater. Arma de mito pequeno que agora não é mais. Últimos pubs. Para alguém jogar de médico, cara. Tem quem curar aqui. A Spiceicle, ela fica um lixo. É, eu tenho uma de combo. Você quer especializar ela? Porque aparece um escudo, né, Spiceicle. Sim. Ah, não, não, não. Não. Um escudo que te delata totalmente, senhor Chico. É, eu tenho uma especializada estrangeira, se quiser, velho. Eu tinha uma dessa também, só que eu vendi porque ela tava com cor rosa. A minha tá com cor verde. Não escutou. Ah, eu gosto da cor verde. A minha Professional Lock and Load era Agonizing Emerald com Flames, aí meus olhos pareciam Scorching. E aí, perifogo. Morri. Eu era riquinho. Ah, good old times. Será que bora fazer isso nos vídeos, né, você já percebeu, né, Chico? O quê? Falando dos itens que ele tinha. Ah, sim. É, eu tinha. São bosta, cara. Desculpa, me desculpe. Os itens que eram quebrados e ajudavam o dedo dele quebrado junto. É, então. Eu não... Ô, do que que tu tá falando? Você acha que eu tenho dedo? Eu não tenho braço, cara. Eu tenho dedo quebrado, velho. Eu jogo com o pé. Entendeu? Você joga com o pé. Eu jogo com o pé. É. Vamo dedo, vamo dedo, vamo dedo. Vamo dedo. Vamo dedo. Vamo dedo. Sem tridema. Eu tô entrando agora, pô. Puta que pariu. Puta que pariu. Puta que pariu. Puta que pariu. Mano, fala pra esse cara que... Dolly aí, que tá dezesseis minutos na porra do servidor. Saí. Rap, Chico. Não envio rap, mano. Cala, acho que você tem dois Uber, velho. Agora... Ninguém conseguiu destruir ou matar nada. Muito GG. Parece o vídeo. Pô, podia ter quebrado, velho. Austrália monosou o Strange Process no Killstreak. Nossa, vale um milhão. Eu sinto esse frio, mano. Eu sinto uma saudade da minha MD. Senti... Saudade do forno que era seu quarto. Me sinto. Cara, tem MD e não faz frio nenhum aqui, cara. Frio não, calor, desculpa. É porque você também tem dez mil coolers, né? É verdade, tem cooler pra porra mesmo. Quebrei. Realmente, alguém fez ponta pra mim. Finalmente saiu do zero. É, acho que eu tava a um. Eu fui pra dois. 11 minutos. 11 minutos. Ah, tô sendo dominado. Tô sendo dominado por duas pessoas, velho. Muito bom. Fiz 13 pontos até agora. Tá bugado ainda aqui, velho. Tem que serve que é bugado... O coisa pra mim. Tem que serve que não é. Hum, interessante. 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 A missão termina em 30 segundos. O MEI contém Stranger and Unusual Weapons. A Stranger and Unusual Australia é um Professional Killstreak. De novo, você tá fazendo isso? Vai tomar uma flechada, moleque. É que como eu não consegui entrar no servidor, aí eu tô vendo essas porra passando na minha frente. Mas caímos. O desse mesmo. Layout do TF. Ai, moleque. Ai, moleque. Tomara que eu consegui entrar agora finalmente. Batei no Todd de novo. De novo, velho. É isso aí. Foi pra finalizar o vídeo. Falou, galera. Fala tchau, gente. Falou. É esse vídeo bosta de médico. Aê, errou.